O que é o Dr. Amaro? O que é o Dr. Amaro? 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 Partiste no fim do mês de setembro Contigo partiu metade de mim Se tu foste uma santa cá na terra Que destino cruel e tão ruim Perdi o meu sorriso, minha alugina Esta dor e a saudade não tem fim Filhinha, porque tão cedo partiste Viver não tem sentido para mim Recordarei sempre a tua bondade Tua alegria e força de viver Foste filha, mãe e irmã, tu és saudade Cá na terra ninguém te irá esquecer Já não sou um paizinho que adorava Que contigo brincava o teu amor Perdi a alegria de viver Desde aquele dia em que foste embora Descansa em paz amor no teu cantinho Que eu peço seja um canto abençoado Eu sei como pai não te dei tudo Te peço o meu perdão e obrigado Descansa em paz amor no teu cantinho Que eu peço seja um canto abençoado Eu sei como pai não te dei tudo Te peço o meu perdão e obrigado Vitor Costa Ele que veio representar-se A Casa da Comarca da Sertã Vitor, muito obrigado também Por ter estado esta noite Aqui connosco Agora vou pedir uma salva de palmas Para estes três magníficos Pedro Ferreira, Alexandre Silva, Nuno Lourenço